As medidas mais duras avancem com urgência. E as dificuldades financeiras estão a levar à desistência de uma quantidade anormal de alunos dos programas de mobilidade, como o programa Erasmus, nos Institutos Politécnicos Portugueses. O alerta partiu ontem do representante daquelas instituições de ensino superior. Sobrinho Teixeira revela, por exemplo, que no Instituto Politécnico de Bragança, o número de abandonos do programa Erasmus é de 35%. O presidente do Conselho Coordenador dos Politécnicos diz que as bolsas que os estudantes recebem não chega para pagar os estudos e a estadia no estrangeiro durante seis meses. Recomendo, por isso, ao Governo que sensibilize a União Europeia para que aumente o valor das bolsas, sob pena dos alunos com mais dificuldades económicas não poderem beneficiar desta oportunidade. Os funcionários do Hospital de Braga estão, a partir de agora, proibidos de usar.